Música E aí galera, tudo bem? Eu sou o Patrick Souza E eu vou falar um pouco aqui pra vocês do meu setup, da minha guitarra, como eu utilizo os pedais e tudo mais Essa aqui é uma guitarra 6, feita pelo mestre 6 Itajima Uma parceria que eu tenho com a galera da Royal Music e com o 6 Nessa guitarra aqui a gente está utilizando os captadores da Di Marzio Juntamente com o Sustainer, o Fernando Sustainer famoso Fernando Sustainer, que os guitarristas aí que gostam de Stivar e tudo mais Utilizam esses guitarristas Ponte Floyd Rose, Gotô, Tarrachas Gotô Essa madeira aqui, Mogno com tampo de pimenta Basicamente é isso, a guitarra, os cabos Tecni Forte Uma parceria que eu tenho com a Tecni Forte E aqui nos pedais galera, eu estou utilizando as modulações, os delays Vocês que sempre ouvem os meus sons e tudo mais Utilizo os delays, os reverbs, tudo da Zoom Eu tenho uma parceria muito bacana com a Zoom Então delay, reverb, chorus, é tudo da pedaleira Zoom E a distorção aqui está vindo de um overdrive da Fire E é um som um pouco fraco e tudo mais Para poder fazer esses lances Para poder empurrar esse drive Aí eu empurro ele, com mais ganho O vintage overdrive da Joyo Então basicamente isso Essa maneira que eu utilizo Eu deixo um pedal mais fraco Depois, para fazer algo mais assim, dinâmico Depois eu empurro com o pedal da Joyo Para poder ficar mais solto, vamos dizer assim Eu tenho compressor aqui também Que às vezes eu gosto de utilizar Para poder fazer algo mais clean E tem o M da Digitech Que eu uso ele para poder aumentar a tonalidade da música Muitas das vezes Para baixar a afinação da guitarra Eu abaixo por ele O efeito dele é mais ou menos esse Ele aumenta uma oitava, duas oitavas Dá para fazer umas loucuras E o pedal de wah-wah Para finalizar o setup É um pedal que eu curto demais Praticamente todos os meus improvisos Têm esse pedal de wah-wah Então é mais ou menos assim que eu utilizo o meu setup Aqui eu estou utilizando os cabos da TecniForte Os setup, os pedais estão em cima do pedalboard da AccrationFG Que eu tenho uma parceria muito bacana As cordas são da Gibson Que a galera da Royal também mandou para a gente Então, basicamente A fontes PowerPlay também Que está alimentando aqui o setup Fontes da PowerPlay Basicamente, é isso aí Tchau, tchau Obrigado.